Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tirou uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. Por que adulto beijacinho ou era ela que era esquisita, pai? Mano, eu já... Então, porque eu já vivi essa brisa e eu já... E aí, quando o Luca foi pegar a amiga dela, a amiga dela do mesmo jeito, assim... Eu falei... Os caras de 15 anos. Ó, tá errado isso aí, viu? Essa mulher aí não sabe nada. Sabe, mas não é sabe beijar, não. Já peguei umas coroas que fazem isso. Pô, zoado, tio. Eu não sei, eu acho que é de pessoas mais velhas. Eles não tem muito tempo, então eles começam a lamber, né? Ah, foda-se. E aí foi eu. Eu fui beijar. Coroas? Quantos anos? Pô, não vou falar. Mas, tipo assim... Calma aí. Mais que 35? Mais. Mais que 40? Não consegui essa ainda. 39, então, certeza. É, também. Mas o meu sonho... Mano, eu não sei. Eu acho que o meu limite é 50. É, eu acho que é o limite, pai. Porque aquela pele macia... Não, eu não sei o que a gente tá falando. Mas não, pra mim, eu acho que é o limite. Não precisa, porra. Tem que pegar uma de 87. Olha o gap que tem, tá ligado, pai? Tem muita gente. Não precisa. Não dá. 87? 87. Não, 50. Tem mulher de 50 anos que você olha e você fala macia. Uhum. Bom demais. Ah, aquelas atrizes super, hiper, mega famosas, é o mesmo de Hollywood. Tem várias que tá beirando os 50 aí daqui a pouco. Mano, não aparece, né? Porque a gente fica zoando aqui, fazendo campanha. Eu zoando, você fala sério. O que que tem de mãe me chamando? É? As fotos no avatar, ela com o filhinho já assim. E aí, bora? Mãe é louco, mano. Mãe não espera nada. Mãe é loucura. Já fala, bora. Você não espera as coisas de mãe. Porque mãe, primeiro que tem o filho, né? Então ela já tem alguma... Já tem uma chave que, tipo assim, qualquer coisa pelo meu filho. Então ela já faz qualquer coisa, pai. Não, e outra... Eu não faço qualquer coisa. Ela não tem tempo. Não faz qualquer coisa por nada. Tipo assim, tem alguma coisa que você faz isso? Você faz qualquer coisa. Minha mãe, vai. Não bota essa situação. Mãe é maluca. Já vi mãe fazendo loucuras. Não, mas a... Não loucuras, tipo, loucuras safadinhas. Loucura de loque. De loque. Ele fala, mãe... Eu tô me surpreendendo com as mães solteiras, lógico, né? Que elas são bem safadinhas. Elas já mandam um convite. Bora, rua tal. É isso. Meu filho tá na... Pá, vem. Vem pra fuder. Isso. Não é conversar. Ou manda logo um nudizão. Pau! Caralho. É isso. Tem que falar assim pra ela. Você tá achando que eu sou o quê, meu? Já zoei com as mães já. Já zoei com as mães. Ô, que isso. Calma, filha. Mas respeita. Calma, adora. E lá você não pode ir pra falar não sei o quê. Eu falei, não, mas é brincadeira. Manda um de bunda. Manda uma coisa assim, não... BAU! 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 Assim. Sou mãe. Foda-se. Adoro, adoro, adoro. Mas a minha meta é até 50. Não, tem que passar 87. Fazer uma campanha pra você pegar uma idosa caquete. Pega um foda-se, velho. Se ela for gente boa, não é jantar. Mas toda idosa é gente boa. Elas são de boinha, tá ligado? Elas não têm muito compromisso. Mas aí eu acho que idosa ela já tem preguiça de beijar na... Ela já passou daquela fase. Ela já tá em outra. Ela não quer saber disso. Ela tá assim. É. Ou...